Prato pro gato, vou começar, ai tranquilo Achei a spyro, começar com mal, aperto seu mamilo Eu nem aperto, tá ligado porque quis em combate Eu aperto, eu quero ter que ser de negra, que de chocolate Torta o mamilo, é o caralho Deixar de ser escroto, que eu já chego pra vagalho É onda, orgulho, doido, que eu mando no instrumental Apertar o mamilo, caralho, vem apertar o meu bilão Apertar o seu bilão, seja sujeito homem Deixar de ser a merda do MC que são cores Você vai me abacalhar, parceiro, vai pra casa, eu tô parado Como tu vai me abacalhar se você é o otário O otário é o caralho, seu baba-ogo Já apanhou o filho, tava na barriga e nasceu Você vai apanhar de novo Barulho é muito sério, se é com medo de sucrilho Você tá ligado pra desorra pro seu filho Não para o meu filho, e eu falo pra tu Meu filho vai ser homem e não vai ser um pau no cu Presta a cabeça, agora que eu te mato Você tá ligado que eu te mato aqui no improvisado Que bom que ele vai ser homem, agora a sua casa cai Bom exemplo pro seu filho, não sei igualzinho o pai É um dogulho bem sério, se liga na resposta Tu é uma merda, tu é uma merda, tu é uma bosta, tu é uma bosta Eu não sou gosta, e esse é meu argumento Meu filho é bonito, e não tem a cara pra dentro Me deixam se gastar, esse é o Johnny Que não sabe improvisar Eu não sei improvisar, o que você tá fazendo aqui Você é apresentador de merda, mano Você não é MC É um dogulho meluco Meu mano, só faz saliva Você só quer batalhar, porque eu nem te atrapa Você quer mídia Me respeita nessa porra, porque tu é um animal Tá naquilo é da primeira, porra roda com o bural Presta atenção, e eu vou te falar Eu tô aqui nessa porra, e tu tem que me respeitar Tu tá desde a primeira, não se acostuma Foda-se, porque até agora não ganhou porra nenhuma Você é um bosta, eu faço o meu improviso Tu nasceu merda, mas não é merda, mano, aceita isso Você é obsoleto numa frase igual ao A sem casa E aí, tu na batalha do Real Vende na primeira fase Então eu tô tranquilo, agora eu vou te matar E tranquilo, eu sou Jeffinho, vim aqui pra te gastar Ele perdeu na segunda fase, Jeffinho já falou Eu sou Jeffinho, na batalha do Real, não tô Aí, eu vou ser tão merda, rapaz Que na batalha do Real, não te chamaram nem pra poder apresentar Você tem que gastar tempo, que eu não vou apresentar Você tá ligado com o que que eu vou te gastar Você tá ligado com esse é meu argumento Você tá ligado com esse é meu argumento Você tá ligado com esse é meu argumento Você merece o que? Você fez o que? Quem é você? Vai se fuder Não, mano, eu vou fazer o improviso Você quiser te ouve pra quê? Pra poder fazer isso? Quem sou eu, quem sou eu, a Sumba? Quem sou eu pra ajudar aqui? Jonegzi não era porra nenhuma Se não tivesse roda cultural Tu tem que ir aprender pegando o mic e não passar de um animal Sem preconceito, tem roda cultural e tu consegue ser porra nenhuma do mesmo jeito É um bagulho muito sério Coitadinho, só procurando o Facebook, caralho Quem é o Jefinho? Coitadinho